Bom dia, hoje começam as inscrições para o vestibular da FATEC, nós estamos ofertando 40 vagas para o curso de gestão empresarial. Para inscrição, deve-se acessar o site www.vestibularfatec.com.br, onde até a data 15 de maio serão ofertadas vagas para as FATECs, inclusive para a FATEC São Carlos no curso de gestão empresarial. Nós temos, a partir do dia 9 de junho, nós vamos ter a divulgação dos locais onde acontecerão as provas para a seleção da entrada das FATECs. As pessoas que querem fazer as inscrições para o vestibular é única e exclusivamente através do site? Sim, única através do site www.vestibularfatec.com.br, onde lá nós temos o manual do candidato, dentre outras informações, inclusive telefones para contato caso haja necessidade de alguma dúvida do candidato. Pode vir também aqui na Industrial, na FATEC, fazer as inscrições também ou não? Não, as inscrições são unicamente pela internet, através do site. E precisa ficar atento também aos prazos? Sim, esses prazos que nós estamos falando, que as inscrições começam hoje, de 14 de abril até 15 de maio, né? Nós vamos ter, então, a divulgação do local do exame no dia 9 de junho e o exame, ele acontece na data 15 de junho. E o resultado da classificação desses candidatos já para a colocação na matrícula acontecerá da data 14 de julho a 18 de julho. Então, esse é o cronograma do vestibular das FATECs, inclusive da FATEC São Carlos. Jornal DBC Web